Quem melhorou seu time do FIFA 21, mas tá sem coins? A loja do 7x preparou uma super promoção pra você em comemoração a Black Friday e o Dia de Ação de Graças. A entrega das coins é feita de forma fácil e rápida. E além de tudo, é uma das lojas de maior confiança no mercado. Se você ficou afim, utilize o cupom LINKER pra obter um desconto de 7% até o dia 30. Vale lembrar, hein? Esse cupom é válido somente até o dia 30. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala, rapaziadinha! Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal, cara. Black Friday começou ontem, né? A pré-Black Friday. Eu tava guardando os packs pra abrir hoje, sexta-feira. Porém, os melhores em pacotes, né? Os melhores da seleção da semana já estão disponíveis em packs. Então, justamente por isso, eu vou trazer pra vocês a minha conta do Thiago e do Brenner, né? Que vocês estão ligados. Mariam juntinhos lá, abraçados um com o outro. E vamos lá, então, cara. Vamos começar aqui no Player Pick Baladeiro, tá? Tem pacotes legais. Vamos ver se a gente consegue tirar um bom proveito aqui, então, nesse pack de hoje, cara. Olha só o primeiro. Olha só, mano. É muito colo. É muito colo. É muito colo. É muito colo. Tirou já o Carrascão. Carrascão foi legal. Carrascão foi legal. Mas a gente quer mesmo. É o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Nossa, mano, esse cara... Quem é esse cara, velho? 83. Eu nem sabia que ele tava na seleção da semana. Que bosta, velho. Mas foi melhor, já. Foi melhor do que os que eu tava abrindo aqui hoje cedo, tá? Três ralas aí pra vocês na telinha. Tem que bugar. Todos aqui eu vou bugar, mano. Vamos procurar já o melhor pacote. Mais cedo eu abri os melhores packs. Não veio bosta nenhuma, mano. Vamos lá, então. Esse aqui brilhou duas vezes já. Vai brilhar a terceira agora. E agora a quarta vez, mano. Vamos ver, hein? Vamos ver se vem algo de legal. Vamos fazer aquela torcida pra EA. Pra vir alguma coisa de interessante, mano. Não é walkout. Não é nem tela. Como que faz com um pacote desse? Aí é inerfa essa bosta. Certeza, velho. Vamos em mais um aqui, então, mano. Ó, brilhou uma vez. Vamos lá. Brilhou duas. Vai na terceira. Foi na terceira? Eu vou vir abrir esse mega pacote aqui, cara. Deixa esse mega pacote pro final. Deixa esse mega pacote pra alegria da galera. Eu quero tirar um Cristiano Ronaldo hoje, mano. Tô com a expectativa. Agora é uma tela. E seja uma tela boa. Ai, gente, já dá medo. É, ó, não. Ó, não, véi. Aí dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar, na moral. Ó, nega. Vamos lá, então. Sobrando os últimos, rapaziada. Conta com o pai. A primeira brilhada já foi. A segunda brilhada já foi. Vamos fazer de dedo pra baixo, que é o dislike, entendeu? Terceira brilhada. Quarta brilhada. Mega pacote raro. Vamos EA. Pelo menos um walkout. Pelo menos um walkout. Vai. Torcida. Mas nem lógica, mano. Vai. Pelo menos uma tela boa, então. Brasileiro. MC. Alan. Ah, não. O que eu quero com isso, véi? O que eu quero com isso, mano? O que eu quero com isso, cara? Renato Augusto. Vamos lá, então. Mega pacote raro. Mega pacote raro. Vamos pro último. Vamos pro último. Cara, se eu encontrar alguém que tirou um Cristiano Ronaldo, eu vou trollar eles. Eu vou trollar eles lá no grupo, tá? Olha, nem nada, mano. É só uma tela. Eu vou trollar eles lá no grupo, falando que ele tirou o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Diego Carlos. Pelo menos. Pelo menos é o Diego Carlos, né? Não vale mais nada. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou tentar trollar eles e mostrar pra vocês. Vamos ver se dá. Olha só, rapaziada. Eu fiz essa imagem aí, tá? Eu fiz essa montagem. Eu vou tirar uma print agora. E vou mandar lá no grupo. Vamos ver o que que eles vão falar. Vou tirar uma print, ó. Rapaziada, deu certo a trollada, velho. Segue o sprint aqui do lado. Olha só que beleza, ó. Tiago falou, meu Deus. Não, na verdade o Breno falou. Puta que pariu. De quem, Tiago? Falei do Tiago. Aí ele, mentira, caralho. Eu te amo, Linker. Aí o Breno já meteu a louca, né? Vamos jogar um Rivals hoje, meu amigo. Quer jogar com o Cristiano Ronaldo. Aí o Tiago percebeu que não era dele por causa do uniforme que tava aqui. Que eu nem sei que uniforme que é, tá? Mas foi uma baita, uma baita trollada, tá, rapaziada? Ai, na moral, na moral, na moral. Dá uma olhada pra vocês verem o restante do print aí, ó. Ai, ai, ai. Muito boa, muito boa. Bora pra próxima conta. Ó, rapaziada, depois da trollada já rimo, né? Agora o negócio ficou sério de novo. Chegamos na conta do Breno. Depois é a minha pra finalizar. A minha tem player pick. O Breno já abriu a dele, não veio nada. Vamos a esse mesmo um de cada, né? Vamos a esse mesmo um de cada. Vamos ver o que é que vem. Eu vou abrir essas porqueiras de prêmio Jumbo aqui primeiro. Esses prêmios Jumbo não costumam vir nada, não, mano. Esses prêmios Jumbo aqui é... É só pra dar bait no caboclo mesmo, ó. Não é nada, não é nada. Bonito de se ver. Bonito de se ver. Olha lá. Meia esquerda, Mendoza. Vamos lá, é mais um Jumbito. Olha a tela aqui, é de Jumbo maravilhoso. Nunca vem nada, diga-se de passagem. Agora é uma tela, rapaz. Aí, tá vendo? Quem reclama, recebe. Deve ser o danado. Não, agora é atacante. Iguain. Iguain. Beleza. Ruim. Último pack Oro Jumbo, prêmio horroroso. Depois tem os melhores, cara. Aí nos melhores o negócio já é mais embaixo, né? Tela de novo. Tela de novo. Que incrível. Ah, é o... Esqueci como é que é o nome dele, cara. Sabitzer. É. Tá zoado, né? Pra DME, tá bom. Dois jogadores raros pra queimar. Porque só veio duas telas até agora. Incríveis duas telas. Olha. Terceira tela. Português. Meia esquerda. Tá bom. Dá pra mandar no DME. É a pior coisa do mundo, não, né? Ah. É legal. Falta só mais quatro, mano. Vou nesse do meio aqui. No pacote jogador raro, eu vou bugar. Pacote jogador raro, bug vem. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Quando eu cautei? Não tem condição, não, cara. Só vem tela. Tá muito nerfado, mano. Nossa, eu ia falar. Uai, mas era o Carrasco. Na verdade, é o Torgã. Torgã Ruinsar. Megapack, mano. Megapack. Vai, exinha. Não precisa nerfar desse tanto, não. Ela não tá nerfando pro mercado. Ela tá nerfando pro mercado não cair, na verdade, né? Tela. Beleza, vai. Nossa senhora. Ericsson, pelo menos, né? Pelo menos um 85. É, mas sim, hein? Que bosta. Mano, fiquei meia hora aqui tentando caçar três caras. Igual eu não achei, cansei. Vamos assim, então, mesmo. Pacote jogadorizar, a gente vai pra minha conta, cara. Vamos ver, então, né? Se vem uma coisa legal aí, mano. Nem ocaute, não. Não tem lógica, não, mano. Ah, cara. É medonho, tá? É medonho. Vê o corona. Todo pack up eu tiro um corona, cara. Meu Deus. Meu Deus. Poiseada, vamos na minha agora, cara. Na moral, tem que vir alguma coisa de legal, mano. Tem que vir, Iey. Seja boazinho, Iey. Um em quatro, Iey. Um em quatro jogadores, Iey. Eu vou apertar. Eu vou apertar, mas tem que vir o Cris. Tem que vir o português. O papai Ronaldo. Ronaldo. Nossa senhora. Quem que é Roj... Quem que é Rojberg, mano? Quem é Rojberg, velho? Vai, Iey. Ronaldão, Iey. Ronaldão, Iey. Pelo menos veio o Fernando, né? Mais um, então, né? Pack. Eletro de jogador raro. Eu nunca tirei nada num pacote desse. Daí, Iey. Vai e fala. Vai continuar sem tirar, seu safado. Olha aí. Tela, pelo menos. Vai, uma tela boa. Vai, francesão. Francesão. Português. Lateral direito. Pelo menos eu sei medo. Será que é negociável? Tomara que seja negociável, né, velho? Tomara que seja negociável. É inegociável. Mas eu acho que eu tenho ele negociável lá, né? Beleza, eu tenho ele negociável. Beleza, já deu pra lucrar alguma coisinha aqui. Mas não tá valendo mais nada também, hein? Vamos no Mega Pacote. Agora o Mega Pacote nunca me deu nada. Não vai ser agora, né, Mega Pacote? Não vai ser agora que você vai sorrir pra mim, né, cara? Duvido muito que seja, mano. Olha. É tela, mas é da Champions. Aí pode ser um cara 80 de overall. Olha lá. Olha lá, mano. Tá bom. Tá bom. 3 Haaland, mano. 3 Haaland. Tô sentindo. Tô sentindo uma vibe. A vibe de não vem nada. Pacote Jumbo de jogadores raros. É um PEC de 100k. Eu e pacote Jumbo de jogadores raros não nos damos. Não nos damos eu e pacote Jumbo de jogadores raros. A gente não bate. A gente não é compatível. Olha, é o Ocault. É o Oro Normal. Inglês. Meia não, não. O Sancho não, velho. Eu já tenho um Sancho, mano. Sancho não. Yey. É negociável, pelo menos, né? Vem um cara da seleção da semana. Vem um Sancho, um Ozio. Um tanto de cara ruim aqui. Meu Deus do céu, cara. Vamos pro último, então, rapaziada. Abrirão uma vez. Lá eu vou na segunda mesmo. Vamos ver se vem alguma coisa de legal, hein. Vai se ligando. Vai se ligando. Vamos ver. Vamos ver. Ocaultzinho, vai. É o Ocault de novo. Manda uma coisa boa agora. Uma coisa boa agora. Polonês. Gol. De ponto chegamos, hein. De ponto chegamos. Não foi tão ruim, né? Vê o Chaz e um Hamels, pelo menos. Meio lá por trás. Outro Sancho. Eu não posso reclamar, velho. Outro Sancho. Três Ocault no mesmo pacote. Tá bom. Tá bom. Três Ocault no mesmo pack. Mas não foi o que a gente queria, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui. Se inscreve também no canal. E deixa nos comentários o que vocês tiraram de legal. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.